Após um tratamento com radioterapia, principalmente cabeça e pescoço, a gente vai ter uma alteração das glândulas salivares, que podem ser reversíveis. Então, com o tempo, isso voltava à normalidade ou não. Isso tudo vai depender do protocolo de tratamento que foi instituído para esse paciente. Tem toda a questão da dosagem, tem toda a questão de hábitos, tem a parte preventiva de como esse paciente foi orientado antes mesmo de iniciar o tratamento, se ele recebeu esses estímulos, essas mudanças de hábitos, para que ele tenha já essas glândulas acordadas e em bom funcionamento, antes mesmo delas receberem essa radiação. Então, isso é muito importante. Se você tem contato com seus pacientes, se você se comunica dando informações de qualidade, fale sobre isso. Será que esse paciente que descobriu hoje o carcinoma, será que ele sabe que você pode ajudá-lo? Será que ele vai te procurar já preventivamente? E se você se comunicar, você começa a ter mais pacientes também, por conta disso. Mais pacientes que te procuram antes de iniciarem tratamentos radioterápicos, durante e após. Só que você precisa ter conteúdo de qualidade e diferenciado. Isso é muito tranquilo de se abordar quando a gente faz a celulometria de rotina. Porque às vezes o paciente pergunta, mas por que está fazendo esse exame? Então, eu individualizo essa resposta de acordo com o que ele me trouxe, mas eu sempre falo para o paciente, hoje você está bem, você está saudável. Vamos ver como está a resposta dessa saliva? Como você tem essa saúde bucal natural? Hoje que você está saudável. Porque a gente não sabe amanhã. E é muito bom quando você tem essa referência do paciente saudável. Porque muitas vezes, aparentemente, está tudo bem, está tudo saudável. Mas você já pode encontrar problemas que você vai tratar. E a resposta é muito melhor sobre um tratamento de um paciente saudável. Agora, você também pode encontrar uma normalidade nessa parte salivar, onde você cria uma referência para aquele paciente. De acordo com os hábitos que ele tem hoje, que você tem na anamnese descrito, e que vai coincidir com esse resultado da celulometria, automaticamente você tem uma referência do que é o teu paciente nesses hábitos, com essa saúde bucal, com esse resultado de celulometria. E aí a gente tem uma referência da saúde do paciente. Por isso a gente consegue criar o laudo de saúde bucal, onde o paciente entende a resposta sobre a nossa consulta, a interpretação de tudo aquilo que a gente avalia. Não é mais entregar um plano de tratamento para o paciente. Quem ainda faz isso, o paciente chega, senta na cadeira e sai da tua consulta com uma descrição de procedimentos, vários procedimentos. Talvez uma ordem de prioridade. Talvez o paciente tenha, sim, uma queixa principal, uma emergência para resolver. Mas o dentista comum, o dentista mediano, o dentista clássico, que é o dentista que foca em doença, é o dentista de antigamente, ele vai continuar tendo o mesmo perfil de paciente e o mesmo tipo de retorno, que é o paciente ir só quando ele tem um problema. Todo paciente, se você começar a perguntar e a investigar, ele vai no teu consultório porque aconteceu alguma coisa, ele sentiu ou ele notou, ele viu algo diferente, e por isso ele vai no teu consultório. Só que como o dentista quer que o paciente volte preventivamente a cada três, quatro, seis meses no consultório, dependendo de cada caso, se ele não mostrou para o paciente que o trabalho dele não é como de todo mundo. Então a celulometria trouxe para os dads, que são os dentistas além dos dentes, como eu chamo os meus alunos, esse poder de se diferenciar com um exame simples com todos os pacientes e virou um protocolo. Quem faz o que eu falo no método HP, faz com todos os pacientes. E aí vocês começam a ter uma referência para o paciente sobre saúde, vocês começam a ter a opção de oferecer um novo serviço, você tem a opção também de valorizar o teu trabalho, por exemplo, o teu dia de fazer uma profilaxia não pode ser mais uma profilaxia de qualquer um, tem que ser um dia de orientação que o teu paciente nunca teve na vida. Então você não vai só falar sobre a questão do fio dental, da escova, do dentifício, do enxaguatório, mas você vai trazer para o paciente pontos simples na rotina dele, de acordo com o que eles te trouxeram na amnese, então você tem que ter uma amnese que também investigue isso, hábitos. Se você não pergunta sobre hábitos do paciente, você está para trás. Você não entende por que o teu paciente está tendo tantos problemas, se você não vai na causa. E a celulometria é uma das causas para tantos problemas. A alteração se alivar, seja de volume, seja de qualidade, e se você não tem isso na tua mão, no teu diagnóstico, a tua consulta está incompleta. É simples assim. Então quando a gente tem uma metodologia que pode ser aplicada com todos os pacientes, adicionando cinco minutos para a realização desse exame, para todos os pacientes, você torna esse relacionamento e a tua consulta muito mais valorizada. Tudo faz sentido, tanto para você, que vai descobrir um do novo, vai descobrir o porquê dos porquês. Por que teu paciente está assim? Por que um paciente tem tanta cara e o outro não? Por que um tem tanto cálculo e o outro não? Será que você está olhando para as causas de tudo isso? Ou simplesmente pondo a culpa na falta de higiene do paciente? Porque é isso que o dentista faz muitas vezes. Olha para a doença e justifica apenas com a falta de higiene. E tem muita coisa por trás. Os pacientes vivem inflamados, os pacientes vivem sem saúde, por hábitos também. Ah Carol, mas eu vou ter que mudar hábitos? Não estou falando mudança, mas pensa o quanto é poderoso quando você tem essa conversa com teu paciente e consegue a partir disso fazer o paciente ingerir mais água, iniciar atividade física, passar com uma nutricionista, fazer um check-up médico, porque você trouxe para ele uma consciência que talvez ninguém na rotina dele trouxe antes. Então, é você sair de uma situação de mesmice, de mediocridade, onde está todo mundo ali fazendo a mesma coisa que sempre, o que aprendeu lá na faculdade, o paciente preencheu a anamnese lá na recepção, você bate o olho onde você acha que é importante para você, e você entrega uma lista de procedimentos. Então, toma muito cuidado se você está nesse grupo de dentistas. O que eu estou falando aqui é que você pode ir além com ferramentas muito simples, trazendo plausibilidade para o teu paciente. O que é isso? É trazendo explicações fáceis de enxergar que você está falando com ele, baseado na tua consulta com ele. Então, essa consulta tem que ser completa. Consulta meia boca, o paciente vai te dar o retorno meia boca. Então, não tenho mais isso. Confie num processo que vai te permitir realmente olhar o teu paciente como um todo. E aqui eu gosto de pensar em ferramentas viáveis, simples para qualquer paciente, que não demandem de tecnologia, de equipamentos. A indolensia e terapia, sim, é um equipamento maravilhoso, não só para a xerostomia, mas é um investimento que você vai devolver muita qualidade de vida para os pacientes que puderem receber esse tratamento.